Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto e começa agora mais um Gazeta Notícias. E hoje nós voltamos a falar sobre o cruzamento das ruas 28 de setembro e Assis Brasil, aqui no centro. O local tem sido marcado por acidentes. Pelo menos cinco colisões aconteceram por ali nas últimas três semanas. Em 13 horas foram duas. Na noite dessa terça-feira, por volta das seis, um fiesta que seguia pela rua 28 de setembro foi atingido por um gol. Na manhã de hoje, a história se repetiu. Um gol com placas aqui de Santa Cruz que seguia pela Assis Brasil cortou a frente de um caminhão de Montenegro que trafegava na 28 de setembro. O número de ocorrências no cruzamento preocupa. A sinalização no local já foi reforçada e a Secretaria de Transportes e Serviços Públicos estuda agora qual será a providência a ser tomada. E mais uma notícia triste envolvendo uma escola de Santa Cruz. O polivalente, no bairro Faxinal Menino Deus, foi arrombado por um trio de ladrões por volta das 15 para 5 da madrugada. Imagens das câmeras de monitoramento mostram o momento que a instituição, localizada na rua Dona Carlota, foi invadida pelos três homens. Eles arrombaram quatro portas usando facões. Os bandidos levaram um aparelho celular e o cofre da escola com cerca de 5 mil reais. As imagens vão ajudar a polícia a identificar os autores do furto. E quem sofreu com o calor nessa terça aqui em Santa Cruz se surpreendeu ao acordar nessa quarta. A sensação de abafamento e o sol deram lugar às nuvens e ao clima ameno. As temperaturas despencaram. Diminuíram 22 graus. Nesta manhã os termômetros marcaram 14 graus. Uma mudança considerável se levado em conta que a máxima nessa terça foi de 36. Na quinta o tempo deve seguir assim. Os termômetros devem marcar temperaturas menores, de 9 a 20 graus. No entanto, quem gosta desse clima ameno não precisa se empolgar. O calor, como se viu nos últimos dias, deve retornar no fim de semana. E agora é hora de falar de esporte. Nesta noite acontece o treinão preparatório para a rústica de Santa Cruz. Quem nos conta mais sobre isso é o gestor de eventos esportivos da Gazeta, o Cruxen. Confira. Passando para convidar você, adepto da corrida, para a 11ª rústica estadual de Santa Cruz do Sul, que acontece no dia 24 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, na frente do parque da Oktoberfest, com a caminhada, às 9 horas a largada da categoria menores e às 10 da categoria adultos. Inscrições pelo site eventosesportivos.gaz.com.br, camisetas para os 250 primeiros inscritos e pagos. Entre lá, faça sua inscrição, compareça. Esse que é o maior evento do nosso grupo de comunicações em Rústicas. Obrigada, Cruxen. Lembrando que hoje é noite de futebol. A dupla Grenal entra em campo pela Primeira Liga. Com as reservas, o Internacional entra em campo às 7h30 da noite para encarar o Atlético Mineiro, que também utilizará os suplentes no Beira Rio. Já o Grêmio, com uma mescla de reservas e da garotada do elenco de transição, reencontra o Cruzeiro uma semana depois de ser eliminado pelo time mineiro na Copa do Brasil. Esse duelo está marcado para as 15h e para as 10h no Mineirão, em Belo Horizonte. E o Gazeta Notícias de hoje fica por aqui. Mas você continue bem informado. Acesse o Portal Gás, a Rádio Gazeta e leia a Gazeta do Sul desta quinta-feira. Até mais! Acesse o Portal Gás, a Rádio Gazeta do Sul desta quinta-feira.